Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Mel Alves, eu sou atriz, personal stylist e blogueira de Moda, Beleza e Lifestyle. E eu decidi fazer esse videozinho aqui pra vocês porque eu preciso contar que eu recebi aqui ó, meu press kit da minha parceira Lingerie Confidence. E eu tenho que contar pra vocês o que tem dentro dessa caixinha mágica. É claro que eu recebi Lingerie e eu vou mostrar com detalhes pra vocês agora. A começar por esse modelo aqui, super clássico, ó, numa cor super especial, verde pavão, que eu amo, quem me conhece sabe o quanto eu gosto de cores marcantes e eu amei. E ele tem esse drapeado em cima do bojo, que deixa a peça ainda mais charmosa e a calcinha, gente, é muito, muito linda, ó. Ela é estilo tanguinha, ó. Tá vendo? Tem essa renda aqui que deixa a peça ainda mais delicada. E agora eu vou mostrar pra vocês, gente, e aproveito pra dizer que toda mulher precisa ter um sutiã, tomara que caia. Olha esse aqui na cor magenta, muito, muito bonito. Mas ele não é só um sutiã, tomara que caia. Ele tem um design muito interessante aqui, ó, esse desenho, tá vendo? Aqui no meio, que você pode usar com blusa, tomara que caia, com decote mais profundo, mais acentuado, que o sutiã não vai aparecer. E aqui do lado, ó, tem essa barbatana que impede que o sutiã enrole. Isso é um ponto muito positivo que eu amei. E a calcinha também é muito fofa, muito linda. Tá vendo? Ó, essa cor tá incrível. Ela é um pouquinho mais confortável que a calcinha anterior, por ser um pouquinho maior, tá vendo? E um detalhe importante aqui, ó, que eu quero mostrar pra vocês, que apesar dela ter essa renda, tá vendo? Ela é forrada na parte da frente, o que deixa a peça ainda mais confortável. E por último, e não menos importante, eu vou mostrar pra vocês o conjunto que eu mais gostei, que é esse sutiã aqui, ó, em strap. O que que é o sutiã strap? São essas tiras que a mulherada tá usando, tá muito em alta agora, ó. Tá vendo? Essas tiras aqui, ó, que ficam sobrepostas em cima do busto. E dá um efeito muito interessante, muito legal. Agora sim, eu aproveito pra dar pra vocês um truque de styling, que é esse sutiã em especial, esse strap, que deixa essas tiras aqui, ó, que a finalidade dele é mostrar mesmo, usem com camisas, com regatas, com blusas mais larguinhas. Por quê? Ele já é uma peça sensual. Então, se você usa com uma blusa muito grudada, a gente precisa prestar atenção sempre no seguinte, do sensual pro vulgar é, ó, um estalo. Então, eu deixo essa dica pra vocês. E a calcinha é muito linda, que ela é toda de rendinha, ó, tanto na parte da frente, quanto na parte de trás. Mas, tá vendo? Eu amei. Com certeza, esse conjunto vai ser o primeiro que eu vou usar. Então, assim, aproveito pra deixar pra vocês aí o convite de ir lá no site deles, que é www.langerieconfidencia.com.br. Lá tem o número do WhatsApp e vejam com seus próprios olhos. É muita coisa bacana. E é isso. Um beijo e até a próxima.